Dando início ao ano de 2024, o Jornal do Rio de Janeiro entrevistou o pastor Cláudio Aja Luz, vereador de Nova Iguaçu. A entrevista abordou diferentes aspectos da gestão do parlamentar, que atualmente exerce seu primeiro mandato. Durante uma visita ao terreno onde será construído o Hospital do Olho, em Nova Iguaçu, Aja Luz esteve acompanhado pelo deputado federal Marcelo Crivella, também do Republicanos. O deputado comentou sobre o processo para que o projeto do hospital se tornasse realidade. Olha, Aja Luz, eu quero agradecer sua parceria. Muito obrigado por você ter feito esse pedido, por você ter falado com o prefeito, por você ter falado também com o BNK, por você ter falado com todas as lideranças políticas aqui da região, para nós conseguirmos esse terreno e fazer com que esse sonho se torne realidade. Construído próximo à rodoviária de Nova Iguaçu, o Hospital do Olho deve ter como foco a saúde ocular dos idosos. Agora sim, Nova Iguaçu está completo na saúde, deputado. A única coisa que faltava no nosso município era essa clínica dos olhos, o Hospital dos Olhos, que agora o nosso vovô vai poder ler a bíblia, vai poder ver a televisão, ver o seu netinho, e poder ver a vida, que a vida é abençoada em nome de Jesus. O vereador aproveitou a oportunidade não só para explicar seus projetos, mas também para reafirmar seu posicionamento político, de direita, conservador e da família. Assim como o exemplo do Hospital do Olho, o mandato de Aja Luz é marcado ainda por outras iniciativas na área da saúde. Uma delas é o Programa de Incentivo à Doação de Cabelos para Pessoas em Tratamento contra o Câncer. Além das iniciativas na área da saúde, o vereador também destacou durante essa entrevista o trabalho que tem realizado contra a empresa Águas do Rio. Mais precisamente, uma luta que tem travado contra cobranças indevidas e irregularidades nos serviços fornecidos por essa empresa. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti